Música Olá! Está... Epá, está um cheiro estranho aqui Não consigo é perceber o que é Bom, enfim Depois de a Capcom ter revelado Dead Rising Deluxe Remastered na semana passada Confirmou na Capcom Next Showcase Que a nova versão do jogo Vai ser lançada no dia 18 de setembro De 2024 E revelaram mais detalhes desta nova versão Usa Wari Engine Sendo capaz de uma resolução de 4K A 60 frames por segundo Muitas melhorias de qualidade de vida Como por exemplo a possibilidade de apontar em movimento NPCs mais inteligentes Autogravações Interface melhorada Também tem zombies com mais detalhes Foram adicionadas vozes Melhoraram algumas animações Mas não demasiado para manter o seu glamour E preservar alguns dos elementos cómicos do original E muito mais Como falei na semana passada É mais do que uma simples edição remasterizada É uma Deluxe Remastered Porque consideram que não tiveram assim Tanto trabalho a mudar coisas Para ser considerado um remake Pronto É como o Speedmaniac comentou no vídeo da semana passada A questão do remake, remaster e port É demasiado complexo E tem de ser analisado caso a caso Se um jogo esteticamente ficar igual Mas se a banda sonora for refeita Sendo que a componente sonora É uma das coisas mais importantes dos jogos Não será um remake também? Ou algo só pode ser considerado uma evolução Se envolver os gráficos? Espero ter ajudado a confundir mais E ajudaste? Mas realmente é caso a caso E depende muito da interpretação de cada um Mas estou a falar do Dead Rising outra vez Porquê? Porque se vocês não gostarem do novo visual do Frank Quest Acharem estranho que ele está velho E com entradas no cabelo De quem está mesmo a precisar de uma viagem à Turquia Podem sempre fazer a pré-encomenda do jogo Para jogarem com o design original do Frank de 2006 Capcom, Capcom, tu Tu és tramada É assim que nos apanhas Ai ai Bom Onde está a minha carteira? Não, não, não Estou a brincar No início Cocei um bocado a cabeça Mas o novo design não é assim tão mau No Dead Rising 4 Deram-lhe uma reformulação visual também Mas foi de badass herói de ação E o jogo não vendeu muito bem E também não gostei muito disso E aqui ao menos estão a devolver a Frank Quest A sua aparência original de um homem comum Com um casaco horrível e uma calvice crescente Para além do Frank clássico Se para encomendarem o jogo Os jogadores terão acesso a Skin Chuck Green De Dead Rising 2 E a Skin Willamette Parkview Malby Juntamente com 3 faixas musicais Este conteúdo bónus não está incluído por padrão Na edição digital deluxe Apesar de este incluir diversos pacotes de skins Incluindo alguns de Resident Evil e Mega Man A Capcom ainda não anunciou os preços Do conteúdo adicional pós-lançamento Mas é provável que a skin original de Frank Quest E outras estejam disponíveis por um custo adicional Embora isto seja bastante comum Para um jogo de 2024 Muitos fãs já expressaram desagrado Pelo modelo utilizado de Frank Quest E provavelmente ficarão frustrados Ao saber que só poderão mitigar essa insatisfação Ao comprar o jogo antecipadamente Ou talvez Pagando o extra mais tarde Giro Era desbloquear o modelo original de Frank Quest Após completar o jogo uma vez Mas Isso sou eu que Sendo saudades desses tempos antigos De jogar para desbloquear coisas Sabem? Ou simplesmente deixar a GameCube ligada A noite toda Para desbloquear o Mewtwo No Super Smash Brothers 1000 Ou Completar o modo arcada de Tekken 3 Com o Dr. Bosconovic Para Desbloquear o Gon Que É um pequeno dinossauro que larga bufas Agora É sacar a carteira para fora E comprar um jogo antes dele sair Para ter personagens extras No Dragon Ball Sparking Zero Enfim É lidar Já que mencionei a Capcom E os velhos tempos O Dino Crisis Celebrou 25 anos No dia 1 de Julho Quando foi lançado pela primeira vez Para a Playstation em 1999 Desde o exclusivo para a Xbox Dino Crisis 3 de 2003 Não tivemos mais nenhum jogo da série Pensávamos nós que 2022 seria o ano Mas acabou por afinal ser o anúncio do Exoprimal O Exoprimal Que a Capcom anunciou Não estar a trabalhar em mais novidades E cujo desenvolvimento está dado como concluído Estando quase a completar um ano de vida A Season 4 vai terminar a 11 de Julho E por isso Nem sequer uma pequena colaboração com o Dino Crisis vai merecer Um jogo Que também envolve dinossauros Já o Monster Hunter, Street Fighter e Mega Man Já fizeram sentido Por alguma razão Ok Capcom E a Capcom colocou no X Uma imagem de uma pata de dinossauro ensanguentada Para celebrar este aniversário E mais nada Mas ao menos sabemos que a Capcom sabe que a franquia existe No entanto Não me vou encher de esperanças E imaginar que a Capcom está a fazer um remaster remake deluxe HD Edition Do Dino Crisis Falando em 25 anos, 1999 e reviver jogos Não sei se se lembram Mas estou aqui para vos lembrar Que no inverno dos jogos do ano passado A Sega Fez uma jogada crazy E anunciou não uma Mas meia dúzia de revivals de séries queridas Que estavam durmentes há muito tempo Entre elas O principal destaque foi o novo Jogo Crazy Taxi E finalmente obtivemos os primeiros detalhes sobre ele Será um jogo multiplayer de grande escala Num vasto mundo aberto O jogo está atualmente a ser desenvolvido no Unreal Engine 4 E como tal Contará com uma cidade realista Como um dos seus mapas Bem como um parque temático O objetivo parece ser amplificar o realismo dos ambientes Neste motor para aumentar a sensação de caos Enquanto os jogadores atravessam lugares Que lhes são profundamente familiares Blá 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 Mas a questão que interessa é Como será um Crazy Taxi num mundo aberto de grande escala online? Vão ser 99 taxis a cair de paraquedas em São Francisco E vamos ter de conduzir e encontrar clientes E levá-los ao seu destino Que irá ser dentro de um grande círculo Que vai fechando Enquanto ouvimos Offspring por todo o lado E aqueles que não conseguirem encontrar um cliente Ou não conseguirem chegar ao destino a tempo Perdem A isto Fiquei curioso E com medo ao mesmo tempo Muito medo Falando em medo Vocês teriam medo de alguém que andasse a passear na rua Com uma réplica da Master Sword Com uma lâmina de 15 centímetros? Foi capturado pelas câmaras de vigilância Das autoridades de Newton Em Inglaterra Um homem a caminhar em público Com uma réplica em miniatura da Master Sword Argumentando que era uma arma real Que com um simples pressionar de um botão Podia ser removida da bainha A polícia deteve Anthony Bray De 48 anos Que afirma ter comprado a réplica online Como um brinquedo anti-stresse Ah Não há nada melhor do que um objeto Cortando constantemente a rodar Entre os nossos dedos em público Para nos aliviar o stress Ah Este homem sim sabe o que é viver O fato de o indivíduo ser um ladrão Em série condenado Que já cumpriu 4 anos de prisão Por crimes anteriores Também não deve ter ajudado Ok Mas além de ser preso Ter ainda de pagar 154 libras Coitado não Tudo por causa de uma espada De 5 euros e 93 cêntimos Do AliExpress Vela muito específico não é? Sim Eu fui ver e está no AliExpress Portos gratuitos Por isso se quiserem já sabem Só não levem para o Reino Unido Ele podia abrir uma loja de espadinhas Com 154 libras Ou isso Ou usar esse dinheiro Para investir em bananas Outra vez com as bananas Carlos? Sim! Então onde é que vão fazer clones disso? Melon Um melão Foi lançado a 1 de julho E desde então Atingiu um pico De 14.274 Utilizadores na Steam Enquanto o Teple Foi lançado a 29 de junho E alcançou um pico De 18.000 Nenhum dos jogos Está perto De alcançar a posição Da banana Nas tabelas Que foi quase Um milhão Estúpidos Perdão Perdão Jogadores Jogadores também Não me soa bem Vou dizer estúpidos Mas há que lhes dar crédito Por tentarem capitalizar Na onda do entusiasmo E conseguirem mais jogadores Que Balan Wonderworld E Babylon's Fall Juntos Na semana passada Comentei aqui Que uma streamer Conseguiu derrotar Pelo menos Dois bosses Do novo DLC Do Ellen Ring Com a mente E o Luís Cunha Comentou Atenção Neste tom Escolha e lança Que a causa Sangramento É easy game E o jogo Já recebeu um patch E não esquecer Que ela esteve 60 horas Para matar o boss LOL Ah é? Ah é? Então e este streamer Que derrotou o boss final De Shadow of the Air 3 Com um Roland Aerophone AE10 Hã? Hã? Que é um Que é um saxophone Digital Elétrico Coisa Hã? Esse boss É considerado Por muitos Como um dos mais difíceis De todo o jogo Devido à sua Agressividade Compos que ligam Vários ataques E uma segunda fase Que enche o ecrã E defeito de partículas Que ofuscam A visibilidade Demorou para aí Umas 500 horas Não? Ok Não sei Mas só precisou De 12 tentativas Será tão incrível Como derrotar Bosses com a mente? Não 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 é a mesma coisa Mas é fixe O que também Vai ser incrível É um Attack on Titan Em VR Intitulado Attack on Titan VR Unbreakable Estará disponível Para um MetaQuest Em Early Access A partir de 23 de Julho Com um preço De apenas 5 euros Eu imagino Um jogo Mais ou menos assim Ok Vamos lá experimentar isto Pronto E assim junta-se agora Um cheiro a vómito Ao outro Que eu não sei ainda O que é Epá Que cheiro Bom Acho que isto não é para mim Vamos antes ver O que há de novo Esta semana Perhaps humans Were fated To build the monoliths Once human O apocalipse Mudou tudo Humanos Animais Plantas Todos foram infestados Por uma criatura Alienígena A poeira estelar E Como um Meta Humano Consegues sobreviver À contaminação E usar o seu poder Joga sozinho Ou com amigos Para lutar Construir E explorar Quando o mundo está Um caos Tu És a última esperança Acordas No meio do nada E tens de te preparar Para enfrentar As coisas mais cruéis Da natureza De monstros À falta de comida A poeira estelar Não afeta só os seres vivos Também contamina O sol E a água Consumir comida E água contaminadas Reduz a tua sanidade E quanto menor a sanidade Menor a tua vida máxima Comer ou não comer Eis a questão Aprofunda-te na verdade Da poeira estelar E descobre de onde ela veio E o que ela quer Talvez te sintas só Mas isso não é verdade Há várias facções no mundo Algumas podem ser violentas E hostis Outras talvez sejam amigáveis E prestativas Explora os povoados humanos Para descobrir as suas histórias Ou extermina bosses No anonimato A escolha é tua No dia 9 de julho No PC Amster Playground Todos a bordo Do comboio dos Amsters Prepara-te para uma avalanche De fofura Treino incansável E rivalidade feroz Tudo enquanto enfrentas desafios E atravessas o labirinto de skate Com os teus Amsters Alcança a meta primeiro Para ganhar recompensas E guloseimas deliciosas Participa numa competição feroz Mas descontraída Só é preciso um botão Mas acredita que vais suar Desenvolva as habilidades Dos teus Amsters Para poderes enfrentar Adversários mais fortes Cuida deles Aumenta a sua casa Decora-a com novos equipamentos E cria a mansão que merecem Dá um nome ao teu hamster E personaliza-o Tens mais de 100 itens cosméticos Diferentes à escolha Diverte-te com animações fofas E gráficos detalhados Em todos os modos Em acesso antecipado Desde o dia 22 de agosto de 2022 No PC Mas agora a versão 1.0 Vai estar disponível no dia 11 de julho Não só no PC Mas também Playstation 4 e 5 Xbox One e Series Linux Mac OS E Nintendo Switch Disaster Band É um jogo rítmico Que vai cativar-te Graças aos controlos intuitivos É fácil apanhar o jeito E podes tocar livremente Todos os instrumentos incluídos Em qualquer música disponível Mas há mais Conecta-te com os teus amigos online Para jogarem Tocarem E divertirem-se juntos Quanto melhor te saires Mais alto chegarás Nos rankings globais Não te esqueças A prática leva à perfeição E claro A perfeição compensa Com pontuações mais altas Mas qual é a piada disso? Com o sistema de sons dinâmicos De Disaster Band Tocar até mesmo as notas erradas É uma fonte inesgotável De entretenimento A tua jornada Não tão melódica Não terá fim Graças ao suporte Ao mod.io Cria e partilha As tuas próprias músicas Via PC Com a comunidade de bandas De Disaster Band A caminho da glória Ou Importa as faixas De outros jogadores Para apanhar um novo ritmo Tanto na sala de ensaio Como no palco mundial É o teu momento de brilhar Experimenta as músicas Como nunca antes Desde grandes clássicos Como violino E trombone A instrumentos exóticos E até Meados de gatos Disponível no PC Desde 2022 Mas no dia 11 de julho Está disponível na Xbox Series Playstation 5 E Nintendo Switch Ace Combat 7 Sky's Unknown Deluxe Edition Depois de vender Mais de 5 milhões de cópias Em todo o mundo Ace Combat 7 Sky's Unknown Fará a sua estreia Na Nintendo Switch Aproveitando a portabilidade Da plataforma Para que os jogadores Possam voar em céus Repletos de nuvens Detalhadas Onde quer que estejam A série de jogos De tiro aéreo É bem conhecida Por trazer aviões autênticos E futuristas Combates aéreos emocionantes E visuais fotorrealistas Esta versão para a Nintendo Switch Incluirá 6 DLCs E vários itens Bônus especiais Disponíveis Nas outras plataformas Ace Combat 7 Sky's Unknown Será lançado A 11 de julho Para a Nintendo Switch E já está disponível Para Playstation 4 Xbox One E PC Anger Food É um FPS de ação Supersónico Onde a única coisa Mais dura de roer Que os teus pontapés É a música de arromba Em Anger Food Abre portas E cabeças A pontapé Num festival Supersónico De pancadaria Entra Derrompante Na cidade de Febril E movida A cafeína Que é Shed City E esmaga Gangsters Impiedosos Liberta o pontapé Mais mortífero Do mundo Sobre um colorido Elenco De inimigos Antropomórficos Mostra Quem manda Em favelas Esgodos E arranha céus Apanha novas armas Desbloqueia Ténis E melhora Os teus poderes De formas absurdas E maravilhosas Uma aventura Supersónica Com a ação A pontapé Shed City É uma doença E o teu pé É a cura Corre Pontapeia Repete No dia 11 de julho No PC Fitness Boxing Fit Atsune Miko Aishoni Exercise Neste jogo A Miko Faz exercício Contigo Como parceira Ela apoia Os jogadores Nos seus exercícios Diários Seguindo as instruções De um instrutor E incentivando O jogador Com várias falas Como Força É isso mesmo Tu consegues O jogo suporta 99 tipos de menus Permitindo que até Os principiantes Possam exercitar-se Com confiança O Mixer Size Foi adicionado Permitindo-te jogar Com as músicas Dos personagens Piapro Da Atsune Miko Kagamine Kagamine Rim Vai lá Carlos Tu és menor do que isso Kagamine Rim Kagamine Len E Megurini Luca Além de ser divertido Exercitar-te Com as tuas músicas Favoritas Também podes sentir As mudanças Na intensidade Do exercício Devido às diferentes Velocidades De cada música Inclui ainda Exercícios Que avançam A um ritmo Surpreendente Por isso Não deixe de experimentar No dia 12 de julho Na Nintendo Switch Kaku Ancient Seal É um jogo de ação E aventura Em mundo aberto Com um tema De fantasia Antiga Jogas como Kaku Um jovem Que juntamente Com o seu companheiro Piggy Um porco voador Embarca numa jornada Épica Para restaurar O equilíbrio Do mundo Dividido em 4 continentes Pelos poderes Elementares Da saga Do criador O jogo Combina Exploração Puzzles E combate Dinâmico Permitindo-te Criar um estilo De combate Único Desbloquear Poderes divinos E enfrentar Desafios Em ruínas Antigas A aventura Leva-te a explorar Vastos continentes Elementares Descobrir Segredos Escondidos E forjar Um lado especial Com Piggy Enquanto desvendam A verdade Por trás De uma antiga Calamidade E do seu próprio Destino Está em acesso Antecipado Desde dia 4 de maio No PC Mas a versão Completa Estará disponível No dia 12 de julho Na Playstation 4 e 5 E PC Droz Droz é uma aventura De fantasia sombria Onde vais alternar Entre uma pequena Criatura pegajosa E sua carapaça humana De caçador De recompensas A explora Livremente 40 níveis únicos Parecidos com Dioramas Cheios de personagens Estranhos Quebra-cabeças Entrencados Salas ocultas E colecionáveis Antigos Mergulha Nos mistérios Labirínticos Da torre Interaz com os seus Habitantes excêntricos E procura tesouros Alquímicos Enquanto te preparas Para um mundo Cheio de surpresas Quando o capitão Está por um fio Entra em cena Droz Para parar o alquimista Troca de corpo Entre o pequeno Droz pegajoso E o robusto Capitão Para superar Obstáculos Resolver Quebra-cabeças E defender-te De criaturas Assustadoras Humanos E Droz Coabitam na torre O lugar onde a linha Entre o bem e o mal É ondulada Como um canudo sinuoso Este jogo De plataformas E quebra-cabeças De fantasia sombria Foi lançado em 2023 Para PC Via Steam Mas também Vai estar disponível Na Nintendo Switch No dia 12 de julho Infinite Inside Explora um mundo sereno E misterioso Coleciona fragmentos Resolve puzzles Intrincados E recolhes chaves Para desbloquear Os mistérios De uma sociedade Secreta Quando um enigmático Artefacto Conhecido como Plinto Se materializa Misteriosamente Em tua casa Abre-se um portal Para um mundo Tranquilo E onírico Preenchido com Obras arquitetónicas Impossíveis E segredos Condidos Que esperam Por ser descobertos Guiado pelos Ecos De exploradores Passados Irás colecionar Fragmentos Resolver Puzzles Tridimensionais E recolher Chaves Que desbloquearão Os mistérios De uma sociedade Secreta Determinada A manter O equilíbrio Entre a ordem E o caos Consegues resolver Os puzzles E revelar A verdade Sobre a sociedade O legado O legado Do plinto E por fim O teu próprio Lugar Neste mundo Místico Descobre No dia 12 de julho Na Playstation 5 PC MetaQuest 2 3 E Pro The Renovator Origins Um jogo de terror psicológico em primeira pessoa Explora um misterioso mundo da arte Onde cada exposição contém os mistérios e segredos da sua era e do seu criador O jogo irá mergulhar-te no passado E num outro mundo que está por detrás das pinturas Tu jogas como o filho de um restaurador Um trabalhador de um museu que morreu tragicamente Enquanto procuras por recordações A porta fecha-se de repente E coisas estranhas começam a acontecer O herói espera por uma imersão do mundo da arte e do paranormal Encontra objetos escondidos Resolve puzzles E investiga o mistério da morte do teu pai No dia 13 de julho No PC E vai ser isto Já o Game Pass recebe 8 jogos no início deste mês de julho No dia 3 entrou Journey to the Savage Planet E Nickelodeon All-Star Roll No dia 9 entra o Cricket 24 E The Case of the Golden Idol No dia 11 chegam dois indies Bem conhecidos Neon White e Chia Enquanto no dia 16 chegam Magical Delacacy e Flock Além disso foram reveladas as saídas a 15 de julho Coffee Talk Episode 2 Hibiscus and Butterfly Figment 2 Creed Valley Scenes of a Solar Empire Rebellion Toem The Wandering Village 7 novos clássicos da NES já estão disponíveis Para os membros da Nintendo Switch Online Que são Urban Champion Golf Donkey Kong Jr. Math Match Rider The Mystery of Atlantis Solar Jetman E Cobra Triangle No que toca a comentários da semana tivemos O Melgacias O Melgacias que é o nosso querido Gonçalo Carvalho do famoso podcast Cartão de Memória da nossa rede Split Chicken E que no Youtube publica algumas notícias curtas relacionadas com jogos e também análises em inglês com sotaque irritante E diz o que acontece quando uma grande companhia faz um jogo e diz o que acontece quando uma grande companhia faz um jogo exato o modo corporativo Piada que é triste mas é a realidade O foco está mais em maximizar os lucros e menos em inovar ou atender às expectativas da comunidade de jogador Mesmo tendo os recursos para criar experiências de alta qualidade e investir em tecnologia de ponta Decidem antes investir em live services da caca Em relação ao Forza Horizon 4 ter alcançado o maior pico dos jogadores de sempre Após o anúncio de que seria removido das lojas O Carlos Seixas de 6495 diz O Forza Horizon 4 também teve de longe a maior sale de sempre Está a 14€ quando o anterior mínimo era 24€ Também ajuda a explicar o influxo dos jogadores novos Incluindo eu que estou a gostar E o Speedmanic 2 acrescenta Diria que a malta ao saber que ia fechar voltou a instalar e a jogar Não só está com um grande desconto como nunca teve Mas também o facto de ser um acontecimento que traz a memória do jogo à ideia E a malta instalou porque quis celebrar o jogo Por saudades Porque agora os inimigos vão jogar também Porque estava no Game Pass Enfim, serviu de lembrete que o jogo existia Já este canal do Youtube, como vai fechar Vai ter de desaparecer e nunca mais ninguém se vai lembrar dela Vocês os dois disseram tudo Agora em relação ao teu último ponto Speed E responder também aos restantes comentários Comentários como Do Olá Tarte Espera! O canal vai fechar? Ou do Jens de Lance Games Que diz O canal vai fechar? Pronto! Já meti 3 views em cima do vídeo Para juntar a pompar as views Obrigado! E o Ruben Santos Que doou 10€ E disse Já que o canal vai acabar Deixa-me lá aqui estourar 10€ Para ajudar a causa Muito obrigado Ruben Em relação a estes comentários Tenho a dizer que Sim! Sim! É verdade! Vai mesmo fechar! Não sei a quando Respondendo também A Pratos 13 Que mencionou Não pode fechar É o único canal em português em Portugal Como deve ser Sobre jogos O resto Só no Brasil É a única esperança É este Epá! Eu não vou dizer que é mentira Ele também acrescentou Uma ideia Talvez fosse mais rentável E tivesse mais visualizações Um vídeo Com as notícias E outro apenas Com os jogos novos da semana Neste caso A intro num vídeo E o restante No outro Não é que não goste de vídeos longos Mas talvez Seja mais acessível Para a sociedade de hoje Obrigado a Pratos Aproveito para perguntar A vocês O que acham disto? Vamos separar isto Em dois vídeos Podia até perguntar ao Rui Mas acho que falo por ele Quando digo Que vocês É que sabem Não esquecendo Que isto é também Supostamente um podcast Por isso, olha Digam nos comentários No entanto Epá Eu acho que já sei Eu acho que já sei O que é que é este ser Pá Espera aí Espera aí Ah Cheira-me a férias Sim É verdade Vou de férias E é aí para mim Não vos consigo dizer Quando vou voltar Mas vou Mais depressa Vou voltar Com o que me fez Começar estes vídeos Em primeiro lugar E mostrar alguns Dos lançamentos da semana Já o segmento Das notícias Virá mais tarde Principalmente Por uma questão de tempo Que não vou ter Após estas férias Pelo menos O plano é esse A não ser que alguma coisa Surja e mude isso Ok? Estamos bem? Excelente Já sabem Não se esqueçam De gostar ou não gostar Do vídeo Subscrever E de clicar no sininho Se ainda não o fizeram Podem ouvir a versão Áudio deste E de muitos outros Podcasts incríveis No feed do Split Chicken E dar uma espreitadela No nosso Discord Cujo link Está na descrição Da minha parte Está tudo Ah E tenham cuidado Com as vossas Wii U Está bem Já que a Nintendo Ele confirmou Que já não consegue Realizar mais reparos Nas consolas E periféricos Lembram agora disto Não sei porquê E é com esta E com o chão Cheio de vómito Que me despeço De vocês Tchauzinho Alô, 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 alô.